Vais para longe, meu amor Não importa estar chorando, estou com firmeza pensando Que também sou portuguesa Adeus, uma palavra tão simples que tanto custa dizer Adeus, e eu fico nesta ansiedade, neste mundo de saudade Sofrendo por que não ver E ao dizer adeus eu penso Que as lágrimas deste meu lenço Feitas de pele e amor Agora, meu Deus São salgadas, são iguais Água do mar imenso que me leva ao meu amor Voltarás, eu bem o sei Sempre assim tenho pensado Pelo muito que sonhei Pelo muito que rezei Hás de voltar para o meu lado Quando o barco regressar Gostarei-o nesse dia Que estarei para te abraçar E novamente chorar Mas desta vez de alegria Adeus, uma palavra tão simples que tanto custa dizer Adeus, e eu fico nesta ansiedade, neste mundo de saudade Sofrendo por que não ver E ao dizer adeus eu penso Que as lágrimas deste meu lenço Feitas de pele e amor Meu Deus São salgadas, são iguais Água do mar imenso que me leva ao meu amor Amém